O envolvimento de alunos e professores de serviço social e psicologia resultaram em uma atividade para debater a consciência negra. Viemos conversar com Jusciane Alves, professora de serviço social, que conta mais sobre esse assunto. Jusciane, como foi o processo para chegar a essa atividade? Bom, surgiu da necessidade do debate sobre a temática, não só no dia da consciência negra, como em todos os dias do ano letivo. Assim como a questão da lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de cultura africana e indígena, não só na educação básica, como na educação superior. Então, observando os nossos alunos, chegamos ao consenso que seria muito interessante desenvolver essa atividade nesse dia. Quais assuntos serão debatidos nesse dia? Nesse dia nós vamos debater a questão de um resgate histórico, desde a questão da escravidão até os dias de hoje. Também a história do negro em Caxias do Sul. A questão da educação, lei 10.639, cotas. E também vamos abrir debate para os alunos fazerem perguntas, ficarem bem à vontade para tirar suas dúvidas. E quem foi convidado para fazer essa palestra? Nós vamos ter a professora Aura Machado, o professor aqui da instituição, o Henrique Rauch, vamos ter também o mestre Brasil, e o DEMBA, que é o imigrante senegalês, que vem falar um pouco conosco. E qual a importância de ter esse debate aqui na nossa comunidade? Bom, na nossa comunidade, esse debate é importante, pois nós sentimos, eu particularmente sinto muito preconceito, e a falta do debate sobre a temática. Algumas atividades que nós já realizamos, nós sentimos que as pessoas não se incluem muito. E é bem importante que isso seja debatido, como eu falei no início, não só no dia da consciência negra, como em todo ano letivo. A atividade acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h, no auditório da Faculdade Anhanguera, aqui no RISO. Ela é gratuita e aberta a toda a comunidade caxiense. Mais informações, você pode falar com o Felipe, um dos alunos organizadores, pelo número 915155552. Luana Binotti, para o Jornal de Caxias.